É a Jovem Guarda com o Diego Moraes, pra ouvir com seus pais Desce mais um a seu Zé Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mono amor, meu bem, ma fama é Mono amor, meu bem, ma fama é Mono amor, meu bem, ma fama é Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Outra ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo Em cada beijo Certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto O dia de você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim